Olha aí, a fibrasa resolvendo o problema dela, enquanto resolve o problema dela, prejudica os moradores, jogando a água que é de obrigação dela, dar um destino final a esses moradores. Com isso, olha o resultado aqui, na casa do morador. Olha a quantidade de água que está invadindo as casas aqui do Conjunto Queiro. Já mostrou. Atenção, Defesa Civil, Prefeitura Municipal de Bahia, veio notificar o grande empresário. Ele se livra do problema dele, olha a situação da exércidência. Mostra aqui a situação do quarto. Está minando, olha. Olha aqui, minando. Olha a situação aqui. Olha aqui, situação do quarto, olha a situação. E aí, e agora? Senhor Secretário de Defesa Civil. O banheiro, o banheiro. Pois é, vamos penalizar o dono aí dessa construção, um homem milionário, ao invés de dar destino final aos problemas dele, ocasionando mais problemas.